Cair na Roda vem com mais uma edição. A nossa convidada especial de hoje é Surreila Carli. Surreila é doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, é professora de pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP São Paulo, e ano passado montou o curso O Lugar do Brasil no Mundo. Surreila, muito obrigada por sua participação aqui no Cair na Roda. Hoje você vai conversar com Ana Gabriela de Salles, Cintia Alves e eu, Lourdes Nassif. E vou eu fazer a primeira pergunta. Surreila, eu coloquei especificamente esse curso aqui, O Lugar do Brasil no Mundo, porque minha pergunta tem a ver com isso. Desde o início do governo Temer, aquele restinho que seria da Dilma, e até agora no governo Bolsonaro o que a gente tem visto é que o Brasil andou perdendo o lugar no mundo. O que significa essa política inversa que o governo Bolsonaro faz para o Brasil pós-Bolsonaro? O que nós podemos esperar depois disso? Como podemos reconstruir aquilo que foi destruído? Olha, Lourdes, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui. É uma excelente pergunta, eu acho que vocês devem ter acompanhado os acontecimentos na nossa política externa nos últimos tempos, e eu costumo falar que, se é possível falar que existe algo positivo na política externa do Bolsonaro, é que houve uma grande convergência, uma grande união entre diferentes grupos do Itamaraty que defendem diferentes formas de inserção do Brasil no mundo. Então, o que é interessante é que, se a gente tinha antes um debate muito, muito presente entre globalistas e americanistas, por exemplo, que era uma divisão clássica dentro do Itamaraty, nesse momento existe uma união entre esses diferentes grupos de diplomatas, de formuladores e pensadores da política externa, contra a política externa do Bolsonaro. E eu acho que é interessante porque houve uma articulação dos diplomatas, principalmente, desses pensadores de política externa, eu me incluí nesse grupo no ano passado, e a gente lançou justamente uma iniciativa para pensar essa política externa pós-Bolsonaro, porque eu acho que a gente cansou um pouco de fazer somente críticas, que são inúmeras as críticas que a gente pode fazer em relação a essa formulação de política externa, e tentar pensar um pouco o que é esse futuro, né? Como é que a gente pode, exatamente como você falou, reconstruir a imagem do Brasil no exterior, né? Porque hoje, realmente, o Brasil tem sido visto como um país párea, né? E aí a gente pode falar tanto da questão da pandemia, mas o Brasil roupeu inúmeras tradições de um país negociador, um país de tradição diplomática, né? Extremamente admirado nos órgãos multilaterais como a ONU. O Brasil, por exemplo, acabou se alinhando com teocracias, em pautas muito ruins, né? Muito nocivos para os direitos humanos, para a questão das mulheres, para as questões de gênero. Então, isso tudo levou, realmente, uma grande reação dessa comunidade política externa brasileira para tentar pensar essa reconstrução. Agora, essa reconstrução depende, né? Claramente, de um momento pós-Bolsonaro. E aí, a primeira questão que a gente tem que colocar é quando será esse momento, né? O que que... Analisar essa pauta política que está hoje, né? De tempos em tempos, a gente acaba discutindo um possível impeachment do Bolsonaro. Será que a gente vai ter um segundo mandato do Bolsonaro? Então, acho que, quanto mais, na minha visão, quanto mais tempo a gente tiver de governo Bolsonaro, seja terminando esse mandato, seja no segundo mandato, muito mais difícil vai ser essa reconstrução. Porque, de fato, existe um grande dano na imagem do Brasil no exterior. O Brasil, que era muito admirado, né? Que foi capa de revistas internacionais, tem uma imagem muito ruim, né? A gente acaba tendo uma imagem muito negativa hoje, né? Diante dos outros países, diante dos organismos internacionais. Eu queria aprofundar um pouquinho essa história do programa Renascença, né? Eu vi que vocês fizeram esse lançamento, teve até participação do Sra. Morim e outros diplomatas conhecidos, né? Eu queria entender que tipo de ideia vocês estão propondo, quem mais está por trás da iniciativa. Eu acho que também tem uma parte de pensar não só a política externa, mas, daí você me corrigiu se eu estiver errada, mas eu entendi que é também alguma coisa para renovar o próprio, a própria estrutura, né? Do Itamaraty, algum institucional, tornando um pouquinho mais igualitário do ponto de vista de gênero. E eu acho que é importante a gente destacar que a gente nunca teve uma ministra das relações exteriores, né? Uma mulher ocupando esse cargo. E também do ponto de vista de ser uma instituição bastante elitista, né? Pessoas delitia entrando, tem diplomatas, enfim. Tem toda uma história de formação das pessoas que estão lá por trás da formação delas, eu digo. Enfim, eu queria entender o que vocês estão propondo, qual é o documento mestre, quais são as ideias e quem mais faz parte dessa iniciativa? Obrigada, Sinti. Ótima pergunta também. O programa Renascença, na verdade, ele surge principalmente dos diplomatas de carreira. Então, houve uma articulação entre os diplomatas de carreira de um movimento contrário à política externa que vem sendo, né? Que está em curso agora, que é essa política externa do Bolsonaro. Agora, o que eu acho que é interessante é, primeiro, né? A ideia foi criar essa articulação, lançar um documento para pensar essa política externa do que seria, do que deve ser essa política externa brasileira. É claramente uma política externa que não é viável nesse momento, mas que existe aí, né? Um conjunto de ideias sistematizado para que, para orientar uma possível gestão pós-Bolsonaro. E aí, a gente está falando, de novo, né? De direitos humanos, de meio ambiente, né? A gente traz diversas pautas em diferentes temas da agenda internacional. Agora, você tem razão quando você fala que também se pensou a partir desse documento questões institucionais. Então, é muito interessante porque, na verdade, esses diplomatas me procuraram, alguns deles, muitos, na verdade, não quiseram colocar os seus nomes por medo de perseguição dentro do Itamaraty, na atual gestão. Mas, então, houve, né? Alguns me procuraram e nós que somos, né? Pensadores, acadêmicos de política externa brasileira, alguns de nós nos unimos também a essa iniciativa que, mais uma vez, eu reforço, partiu de dentro do próprio Itamaraty. Então, é interessante a gente pensar isso. E, além disso, quando eles me procuraram, já disse isso para eles naquele momento, que é um documento extremamente inovador, porque, justamente, não só pensa questões que são, sim, de continuidade, né? Dessa forma do Itamaraty olhar o mundo, mas que também inovam em questões que não são absolutamente convergentes. Então, eu vou te dar um exemplo que você já trouxe, que é a questão da mulher. E no documento, né? Não sei se vocês tiveram acesso, mas no documento se fala em uma mulher feminista no Ministério das Relações Exteriores, né? E eu falei claramente naquele momento, falei, olha, realmente é muito inovador, porque eu acho que, enfim, né? Se a gente tiver uma mulher, né? Acho que já é algo a ser muito comemorado, mas é muito interessante eles terem querido colocar, enfatizar, que seria uma mulher feminista no Ministério das Relações Exteriores. Mas a gente também tem outras, digamos, e não sei se eu chamaria de inovações, mas que são questões que dividem os próprios Itamarabecas, né? Como, por exemplo, a participação social. Porque, se a gente for olhar historicamente para a formulação da política externa brasileira, a gente costuma falar que a gente pensa muito dentro dessa lógica dos estadistas, né? Os estadistas e burocratas. Então, ou seja, quem é que formula a política externa? É o presidente da República, é o ministro das Relações Exteriores e é a burocracia brasileira. E mesmo no Brasil, mesmo com a redemocratização, sempre houve muita dificuldade de maior participação social como aconteceu com outros ministérios que a gente teve a criação de órgãos consultivos, né? Em que representantes da sociedade civil participam, né? Ativamente, a partir da redemocratização. No Itamarati, isso não aconteceu, né? Então, sempre houve muita resistência por se entender, né? Essa visão mais clássica de que a política externa, ela é uma política de Estado, ela é uma política que deve ser feita de forma mais silenciosa, né? Então, existem aí algumas divergências, eu diria, em relação a isso. E isso, ao meu ver, também é inovador, porque houve poucos passos, mesmo quando a gente fala da redemocratização. E aí, eu te falo, por exemplo, a gente tem aqui um congresso, se eu não me engano, aconteceu em 2012, que justamente buscou trazer essa participação social, trazendo, então, diplomatas de carreira, membros da sociedade civil e acadêmicos para dialogarem, para conversarem, para pensarem essa formulação, mas foram questões muito pontuais, tá? Então, é um documento vasto, né? São várias agendas, mas acho que esses exemplos ajudam a gente aqui a ilustrar um pouco do que foi essa iniciativa. Oi, professora. Maria, eu queria entrar um pouco no assunto do clima, porque eu acho que é um dos temas que mais pegam, assim, a imagem do Brasil lá fora. E, dentro desse contexto, com a chegada do Biden, uma das principais críticas dele, e tudo mais, em relação ao Brasil, foi esse apelo pelo clima, né? por esse tema. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ana Gabriela, obrigada também pela sua pergunta, e é um, sem dúvida, um tema central, né? Quando a gente pensa, quando a gente pensa agenda internacional, é quando a gente pensa formulação da política externa brasileira e as relações do Brasil com os Estados Unidos. Bom, né? A gente não é segredo para ninguém, né? A gente tem acompanhado as notícias e visto como o Brasil tem demonstrado pouca preocupação em relação a isso, A diplomacia brasileira não tem se mobilizado por essas questões nas pautas internacionais, nos eventos internacionais, pelo contrário. E não só isso, mas a gente também tem a questão da Amazônia, né? E das queimadas, enfim, não só também isso, mas a gente também tem uma postura do governo de condenar também os atores sociais, as ONGs, né? Os representantes da sociedade civil que atuam em prol do desenvolvimento sustentável, né? Do meio ambiente. Então, a gente tem, né? Um conjunto muito negativo e que tem repercutido de forma muito dramática, eu diria, na imagem do Brasil no cenário internacional, né? Então, o que a gente vê, por exemplo, quando a gente lê os jornais na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, é uma visão muito ruim do governo Bolsonaro em relação a isso. Isso, e é importante a gente falar que quando a gente pensa em política externa, em relações internacionais, dificilmente a gente vai conseguir tirar uma agenda e dividir como se essa agenda não se comunicasse com outras agendas. Não é assim que funciona. Então, acho que um exemplo muito forte disso é justamente a negociação do Mercosul com a União Europeia, em que líderes como Macron, por exemplo, na França e outros líderes importantes na Europa já falaram que não pretendem colocar esse acordo em prática se o Brasil não mudar a sua postura. Então, o que eu costumo falar é que existem custos, né? que não são, isso é muito comum nas relações internacionais, que são os custos não escritos, né? Então, não precisa haver uma cláusula específica falando que se eu não cumprir determinada normativa, se eu não assinar determinado acordo, que eu vá sofrer algum tipo de sanção. A gente tem exemplos históricos, clássicos também no Brasil, né? Por exemplo, eu me recordo que quando o Brasil, por exemplo, veta a entrada da Alemanha em 1926 na Liga das Nações, houve uma retaliação forte da Inglaterra na época, que era a favor da entrada da Alemanha, sancionando o Brasil, porque o Brasil ainda dependia economicamente enormemente da Inglaterra. Então, é só, né? Também um exemplo de vários que eu poderia dar de como que essa lógica opera. Então, o Brasil justamente tem tido, acho que o grande ponto aqui é o Brasil tem tido perdas econômicas e comerciais por conta da questão climática, né? Não é só uma agenda verde, não é só uma agenda que eu poderia, ah, não, então eu não quero negociar isso como se isso não afetasse questões fundamentais fundamentais de outras pautas que, né? Que esse, né? Que o Guedes, né? O Paulo Guedes ou outros membros do governo consideram essenciais. Então, esse é o ponto. E aí, só para encerrar um pouco esse tema, uma outra questão, é a questão dos Estados Unidos, né? Então, o Brasil cometeu erros muito, eu diria até amadores com relação à sua negociação com os Estados Unidos, né? Colocou essa política de Estado, eu não diria nem em termos de política de governo, né? Mas a gente colocou num tom extremamente personalista, né? E o Brasil demorou muito, né? Para tentar remediar essa situação. Quem sabe que o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, apoiaram o Trump, né? Não só apoiaram o Trump, mas mesmo quando o Trump perde, o Eduardo Bolsonaro, quando o Trump, enfim, teve o episódio no Capitólio e o Trump também foi banido das redes sociais, o Eduardo Bolsonaro colocou a foto do Trump, né? Então, são vários episódios que, claro, abalam as relações do Brasil com os Estados Unidos. Esse que é o grande ponto, né? Então, você coloca essas relações como se elas fossem relações pessoais, mas elas não são relações pessoais, elas são relações de Estado, né? E que vão afetar inúmeros grupos. Agora, o que eu achei realmente interessante nesses últimos tempos, que o Bolsonaro tentou remediar isso, né? Saiu há pouco tempo na imprensa agora a carta que ele mandou para o Biden no dia 20 de janeiro, veio a resposta agora, se não me engano, no dia 26 de fevereiro. Mas, agora, o que eu acho interessante, né? Então, o Bolsonaro assumiu o tom, tenta remediar essas relações com os Estados Unidos, mas qual que é a resposta do Biden? Clima, né? Então, bom, você quer dialogar comigo? A gente dialoga, mas a gente vai falar sobre clima e a gente vai falar sobre pandemia, que são, que é o grande calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro, né? Então, em que termos a gente vai negociar isso? Em que termos a gente vai falar sobre essa agenda? Então, isso, claro, coloca uma grande pressão de um parceiro que é um parceiro importante, embora a China hoje seja o principal parceiro comercial do Brasil, o segundo maior parceiro são os Estados Unidos, é um parceiro que é extremamente importante, historicamente, né? Enfim, então, isso força o governo Bolsonaro a ter que, realmente, no mínimo, eu diria, refletir sobre essas posições, né? agora colocando da seguinte, da seguinte, o seguinte problema na mesa, o Bolsonaro já, já está sendo denunciado por genocídio do povo indígena, genocídio do povo brasileiro pela pandemia, tem, tem um, quando teve o primeiro episódio de, das respostas ao, ao mundo, pelo fogo na Amazônia, fogo no Pantanal, ele ameaçou Macron que ele iria contar quem eram os compradores de madeira ilegal da Amazônia, foi uma coisa ridícula que ele fez, não teve nem muito, não fez nem muito sucesso, porque o povo não entendeu muito bem o que ele queria dizer. Então, esses episódios, a forma como ele responde ao mundo, essa forma destrambelhada como ele responde ao mundo, além de sanções econômicas, que tipo de sanções o Brasil pode ser vítima por conta da atuação deste presidente? Eu vou dizer, é uma ótima pergunta também, olha, o que pode acontecer? Porque eu acho que o Brasil já vem sendo penalizado, se a gente for parar para pensar, mesmo, por exemplo, com a questão da China, a gente acompanhou agora em janeiro, a questão dos insumos farmacêuticos, isso é uma penalização, imagina a gente no meio de uma pandemia, dependendo enormemente desses recursos, o Brasil ficar refém de uma situação dessa, isso é uma penalização enorme, profunda, até pior do que outras que a gente poderia pensar, porque isso gera mortes, isso gera perda, perda de vida de inúmeros brasileiros, isso é uma tragédia. Mas, enfim, então, além dessa questão comercial, econômica, de questões na área da saúde, no meio de uma pandemia, a gente pode falar, o Brasil não, o governo Bolsonaro, e o Bolsonaro, especificamente, tem sido denunciado em organismos internacionais, isso aconteceu no Tribunal Penal Internacional, esse tema também foi levado à corte interamericana, recentemente, vocês devem ter acompanhado também, a própria OCDE criou também uma comissão para acompanhar o que está acontecendo no Brasil, então, o que fica muito claro é que os olhos do mundo estão no Brasil, isso é muito, na minha visão, isso é muito claro, por quê? Porque o Brasil é um país importante, é um país significativo, e é um país que tem gerado inúmeras inseguranças internacionais, sem pensar é o que eu falo inúmeras vezes durante as minhas aulas, a gente não consegue pensar nem política pública do local sem pensar as relações internacionais, esse é o meu ponto, e eu acho que assim, a pandemia expôs isso, porque fatalmente, eu falo, ah, mas em janeiro do ano passado, eu lembro que eu ouvi as pessoas, mas imagina, o vírus na China, não, mas não vai dar nada, nada vai acontecer, e olha onde estamos hoje em dia, né, então, sim, as relações internacionais, o nível de interdependência, de conexão que a gente vive, né, nas últimas décadas, crescente, gera inúmeros impactos, enfim, mas acho que a grande questão é, o Bolsonaro, né, quando você faz essa pergunta com relação a possíveis penalidades, de fato, o Bolsonaro tem sido denunciado, mas qual é a grande questão? Quando a gente olha, por exemplo, o TPI, a gente tem grandes limitações históricas de julgamentos, né, então, em geral, aqueles que foram julgados no TPI, em geral, foram lideranças africanas, o que é uma enorme crítica que se faz ao TPI, né, então, o que que eu quero dizer, né, o direito internacional, quando a gente analisa essas cortes internacionais, elas são técnicas, elas são jurídicas, mas é muito diferente da gente pensar a estrutura de um julgamento no nível nacional, né, por quê? Porque o peso da política é muito maior, né, a soberania dos estados, a lógica de operação do sistema internacional é uma lógica diferente da operação do sistema nacional, né, eu sempre falo em sala de aula também, ah, se eu estou no Brasil e eu cometo um crime, eu posso dizer, eu posso escolher não ser julgada? Não, né, se eu cometo um crime em território nacional, mesmo que eu não fosse brasileira, eu não tenho essa opção. Agora, essa lógica para a gente pensar o sistema internacional é diferente, né, porque, em geral, você tem que ter ratificado, né, você tem que ter aderido a determinado acordo, existe uma grande discussão se mesmo as normas de direitos humanos no nível internacional, se elas são aplicáveis mesmo aos países que não assinaram esses acordos, existe uma divergência sobre isso, então, isso tudo, claro, dificulta algum tipo de sanção, não só ao Brasil ao governo Bolsonaro, mas mesmo ao próprio Bolsonaro, por conta do crime de genocídio que muitos especialistas na área tenham também alegado em relação ao presidente. Professor, aproveitando que você entrou aí no assunto China, o que a gente tem acompanhado aí nos últimos tempos é essa relação conturbada, né, e exacerbada aí pelos filhos do presidente, nos episódios realmente que não dá, não tem nem comentários, mas assim, o que eu, acho que o que a gente percebe é que nos últimos tempos o Brasil acabou abaixando o tom, acho que principalmente por essa questão da pandemia e de depender dos insumos e tudo mais, como que você acha que fica essa relação aí daqui pra frente em termos econômicos e tudo mais? Aí eu poderia fazer um adendo? Claro! Um primeiro comentário, essa semana a gente tá trocando de ministro da saúde e o Pazuello fez um comentário maravilhoso essa semana, ele disse que até agora, estamos em março, ele não entendeu porque que a China segurou os insumos, segurou o IPA lá em janeiro, ele não entendeu o que aconteceu, ele falou que a China não se explicou até hoje, coitado, enfim, alguém precisa explicar pra ele o que aconteceu, mas aproveitando o adendo da pergunta da Gabi, eu queria entender as fases do relacionamento do Brasil com a China, porque a gente percebeu que durante o governo Bolsonaro houve esse ataque de baixa categoria dos filhos falando besteiras e entrando em conflito com o embaixador, diplomatas, uma coisa ridícula e pública, via redes sociais, mas quando saiu o governo Dilma, houve algum desvio na relação com a China quando entrou o Temer, porque o que a gente percebe, sem leigos acompanhando de fora, é que nos governos do PT havia essa aposta de se aproximar mais, tinha os bris, enfim, tinha todo o relacionamento sendo criado ali. Isso mudou com o Temer ou isso muda agora com o Bolsonaro, professora? Ótimo, meninas, então, vamos lá. Quando a gente pensa as relações do Brasil com a China, e aí sem querer ir muito longe, porque eu acho que a mania é de professor, e você vai lá para os anos 60, falar, então eu vou me controlar e não vou tão longe assim, mas assim, eu acho que no mínimo a gente precisa falar dos anos 80, assim, por quê? Porque nos anos 80 o Brasil e a China se aproximam, tá? A gente tem vários acordos, né, e eu estava trabalhando num projeto de relações Brasil-China na Fundação de Atulio Vargas, e a gente fez um levantamento de todos os acordos que foram assinados entre o Brasil e a China em todos os tempos, né, e fizemos um banco de dados com isso e várias análises em uma equipe razoavelmente grande. Então, o que a gente observou é que nos anos 80 o Brasil e a China assinam vários acordos, tá? Então, o que eu acho importante a gente falar disso? Por quê? Porque, é claro, né, com a ascensão chinesa se fala muito da China hoje, mas não é absolutamente novo se falar da relação Brasil-China, esse que é o meu ponto, tá? Nos anos 80 a gente já tem aí um conjunto de acordos importantes, tanto em Figueiredo, no final já do regime militar, né, da ditadura e no início aí da gestão Sarney. Então, a gente tem uma aproximação com a China e isso também muito em função do Deng Xiaoping na China, né, e do conjunto de reformas que a China estava venciando. E aí, voltando aí para a pergunta de vocês, né, a questão dos governos do PT. Em Lula, a gente já tem uma aproximação muito forte com a China, sim, né, então, o que eu acho que é importante falar é que essa aproximação ela começa nos anos 80, nos anos 90 essas relações ficam mais ou menos, né, elas até existem, mas elas não são tão importantes assim na política externa brasileira e com a chegada do Lula poder a gente tem sim aí sim uma ênfase maior nas relações com a China que vai levar à criação dos BRICS, né, e aí o protagonismo também do próprio ministro das Relações Exteriores da época, o Celso Morinho. E aí, a gente termina esse governo com os BRICS consolidados e o governo Dilma é uma continuidade em relação a isso, sem dúvida, né, então a gente tem dois, né, tanto o governo Lula quanto o governo Dilma são governos que vão ter uma ênfase nessas relações com a China não à toa a China se torna o principal parceiro comercial do Brasil justamente em 2009 e logo depois da crise de 2008. De novo, não à toa a gente tem aí claro uma aproximação do Brasil com a China mas também a gente tem esse fator exógeno que é a crise internacional, a crise europeia principalmente a crise nos Estados Unidos que vai impulsionar essas relações. E o que vai acontecer com o Temer? No Temer particularmente eu não vejo uma ruptura em relação a isso. O que a gente vai ter a gente sabe que houve uma grande também de novo o Brasil fica em xeque naquele momento por conta do impeachment que muitos vão condenar claro dentro do Brasil não só dentro do Brasil mas fora isso se torna um tema internacional isso é levado a organismos internacionais a questão do golpe enfim então isso tudo vai também prejudicar a imagem do governo Temer não só esse fator mas a própria escolha do José Serra a gente lembra das gafas que o próprio José Serra cometeu naquele momento com relação aos BRICS ele não sabia os países que integravam os BRICS então isso tudo também gera alguma saia justa mas eu poderia dizer que a gente apesar disso a gente tem essas relações elas continuam de alguma forma né por que que eu acho que é importante a gente falar disso por quê? porque no governo Bolsonaro a gente tem um momento realmente aí de ruptura né porque por mais que o governo Temer não tenha sido um governo tão intenso digamos nessas negociações com os BRICS não há descontinuidade não há um propósito claro de ruptura nessas relações e aí se a gente volta nas eleições durante a campanha eleitoral mesmo a gente já tem falas muito negativas do Bolsonaro em relação à China né vocês lembram que a China está comprando o Brasil né a China é um país comunista se eu ganhar a eleição o Brasil não terá relações com a China então o Bolsonaro já durante a campanha faz declarações muito negativas e isso vai repercutir gente os chineses eles estão sempre muito atentos em relação ao que está acontecendo no mundo em especial o que está acontecendo no Brasil então na época eu lembro que o China Daily que é um não é o principal é um dos principais jornais chineses vai lançar um editorial falando do Trump tropical isso na época das eleições em 2018 então a China já sabia o que estava acontecendo aqui o que poderia acontecer se o Bolsonaro vencesse as eleições e aí bom né a gente sabe o resultado disso o Bolsonaro vence e ele vai colocar isso em prática né então o que que vai o que que vai surgir a partir daí é uma resistência muito forte né ele escolhe o Ernesto Araújo que é um representante olavista né que também vai fazer declarações muito negativas em relação a China então tudo isso vai alimentar o estremecimento dessas relações entre o Brasil e a China a partir já né do primeiro ano do governo Bolsonaro agora o que que eu acho que é importante também pra gente entender essas fases e todos esses movimentos no primeiro momento se a gente observa com cuidado a gente vai ver que vai que vai predominar no início do governo Bolsonaro uma certa hostilidade do governo Bolsonaro em relação a China mas vocês também vão recordar que quem é que vai primeiro a China o Mourão né então é muito interessante na minha visão fica muito claro é que existe uma disputa de visões de mundo e de interesses dentro do próprio governo né se de um lado a gente tem uma ala que é essa ala olavista que a gente tinha representantes como Weintraub também né e o Ernesto Araújo é considerado aí o último bastião digamos né dos olavistas dentro do governo a gente também tem os representantes que como a gente costuma falar a ala militar e a gente tem os jornalistas representados pela Tereza Cristina e entender esse jogo político é essencial pra gente compreender como o Brasil vai se comportar em relação à China né por quê porque o Mourão de novo desde a época que ele foi à China ainda durante o primeiro ano do mandato ele vai sempre dar declarações tentando amenizar essas posturas mais que alguns chamam de ideológicas né em relação à China que são de fato muito valorativas né que trazem aí uma carga é é que eu não gosto muito acho que muitas vezes usa essa questão do ideológico de uma forma muito rasa né então por isso que eu evito utilizar esse tipo de de termo né até porque isso também já foi utilizado de forma também correta em relação a governos anteriores eu diria agora sem dúvida a gente vai ter uma uma visão que eu diria do governo Bolsonaro em relação à China que é uma uma visão preconceituosa né eu acho que isso que é essa que é a forma mais correta da gente falar que vai alimentar por exemplo a criação de termos como comuna vírus né isso também é de um amadorismo né em política externa é porque porque de novo o Brasil tradicionalmente sempre tem uma posição muito mais conciliadora né sabe fazer essa diplomacia e aí quando você traz para a sua própria política externa para os membros do governo expressões como comuna vírus isso coloca em xeque sim né até uma questão ética da formulação do tratamento diplomático dos representantes entre os países mas enfim então o Mourão ele vai à China ele tenta conciliar e o Bolsonaro é é forçado a fazer essa essa viagem mas vocês devem se recordar também o que que ele vai o que que ele fala quando ele chega à China estou num país capitalista né então ele tenta justificar para o seu eleitorado que olha eu vim aqui mas ele foi forçado aí né por quê porque ele sofreu uma opressão da aula militar ele sofreu uma opressão dos jornalistas a China é o principal país de exportação das commodities brasileiras né então o que fica muito claro é que toda vez que o Bolsonaro assume essa visão mais preconceituosa em relação à China a gente tem uma pressão da aula militar e principalmente da aula ruralista representada pela Televisa Cristina pressionando o governo a mudar a sua postura né então é isso vai levar a uma mudança de ponto de vista né em relação à China uma mudança do posicionamento brasileiro mas com a pandemia isso cai por terra de novo porque aí veio o comando a vírus e o Brasil vai se alinhar com o que o Trump dizia né que o Trump falava de vírus chinês então o Brasil vai na mesma no mesmo discurso e aí né a gente tem inúmeros episódios de desentendimento entre o Ernesto Araújo o Eduardo Bolsonaro de um lado o embaixador e o Momin do outro e representantes chineses e a gente começa a ter assim de novo um grande desentendimento que vai nos levar ao que aconteceu agora em janeiro e a questão dos insumos e aí de novo né e aí só pra reforçar mais o meu ponto quem é que vai o que que vai acontecer os chineses vão pedir a cabeça do Ernesto Araújo o Ernesto Araújo não cai mas quem é que vai vir em socorro pra tentar remediar a situação a Tereza Cristina né então pra mim fica muito claro esse jogo de atores né dentro dessa dessa articulação até que o Ernesto Araújo acaba sendo banido dessas relações com a China e quem tá operando agora é a Tereza Cristina Mourão e o Flávio Rocha que aparece aí com uma espécie de 02 no Camaraty que é um almirante na verdade militar que inclusive tá sendo cotado para substituir o Ernesto Araújo né então a gente tá nesse momento vivendo uma tentativa de apaziguar essas relações mas também com uma retirada do Ernesto Araújo que é o nosso ministro dessas negociações o que gera um grande problema e na minha visão uma situação um tanto quanto insustentável né até que ponto até quando é possível manter uma negociação com o principal parceiro comercial brasileiro sem que isso passe pelo ministro das relações exteriores né é muito difícil o Brasil de Bolsonaro tá inaugurando várias coisas estranhas ultimamente a gente vai precisar ser estudado por décadas bom mas a minha pergunta é o outro lado esquecido pela 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 política externa de Bolsonaro nós tivemos durante os governos Lula e Dilma uma aproximação muito forte com a África cooperação a questão de levar empresas brasileiras pra África ou seja era um mercado extremamente promissor porque tava carecendo do desenvolvimento que as empresas brasileiras estavam dispostas ou já prontas a dar no governo Bolsonaro eu leio jornal todo dia eu nunca vi um país da África em evidência na questão da política externa brasileira eu tô errada eles delegados também pra último plano ou a impressão Lúcia não tá errada é isso mesmo na verdade a África não existe eu diria na política externa do governo Bolsonaro ela não ela não tá na agenda mas assim de novo assim acho que quando a gente fala do governo Bolsonaro infelizmente a gente tá sempre falando de rupturas muito fortes em relação à política externa porque mesmo que alguma questão já existisse de alguma forma a gente tá falando assim de rupturas mais contundentes ou visões que não não costumavam aparecer na política externa brasileira e isso sem dúvida no caso da África especificamente a gente tem uma eu diria uma inexistência do continente africano na política externa brasileira atual no governo Temer pra gente entender um pouco acho que esse movimento já começa de alguma forma o próprio José Serra e o próprio Luizio Nunes não dão tanta importância então acho que é interessante a gente observar que esse processo de desconstrução ele vem desse momento anterior mas nesse momento especificamente que a gente vive a situação é muito pior realmente não há interesse agora o que eu acho que é importante a gente entender o que eu acho que vale a pena a gente ressaltar historicamente as relações do Brasil com a África sofreram algum tipo de resistência então e aí tanto é que a gente organizou acho que é interessante você falar disso que a gente organizou alguns anos atrás no Instituto Lula a revista de alunos africanos e foi uma excelente oportunidade porque a gente recebeu Carlos Lopes a gente teve oportunidade de conversar com o Celso Amorim o Mauro Santori importantes nomes da nossa política externa do pensamento de política externa brasileira e o que eu acho que é interessante observar é que primeiro é isso o que a gente verifica nessas falas nessas análises nesses estudos é que o Brasil sempre teve dificuldade de implementar uma política externa para a África por quê? porque já até apareceu aí nas perguntas a gente está falando de uma política externa que muitas vezes ela foi pensada de forma eletista então sempre recorrentemente aparece na política externa brasileira essa ideia mas o que eu tenho amanhã com essas relações com a África então não é à toa que historicamente a gente tem uma aula muito camaratino o próprio camaratino muito forte que é essa aula americanista que defende que na verdade o Brasil só tem a ganhar se relacionando com a Europa e com os Estados Unidos principalmente mas em geral a gente não está falando só dos Estados Unidos mas a gente está falando dessa visão de que o Brasil tem que se relacionar com países desenvolvidos essa ruptura nesse pensamento ela vai acontecer na política externa independente em 1961 e a gente tem a importante atuação do Santiago Dantas mas também de diplomata de carreira com o Araújo Castro que inclusive foi ministro do João Goulart que vai romper com essa resistência mas ainda assim a gente vai ter outros momentos desde então desde os anos 60 de muita crítica e com certeza também vocês se recordam que durante o governo Lula que foi um governo sim muito voltado para a África assim como o governo Dilma mas eu daria até mais destaque ao governo Lula nesse sentido inúmeras críticas da imprensa de uma forma geral e também de indivíduos de outras de determinadas instituições em relação a essa política externa então um dos pontos que eu lembro que aparecia na época foi quando o Brasil perdoou a dívida de alguns países africanos então mas por que o Brasil está perdoando dívida dos países africanos se o Brasil tem inúmeros problemas de desenvolvimento por exemplo durante o governo Lula foram abertas inúmeras embaixadas em países africanos como você disse a gente teve um aumento da presença de empresas brasileiras em países africanos então realmente o Brasil se volta para a África o próprio Lula e membros do governo vão à África com alguma frequência mas com uma grande e pesada crítica de inúmeros setores o Celso Amorim mesmo já falou disso várias vezes e de alguma forma ainda que seja triste a gente falar isso é um pouco natural digamos que com esse pensamento bolsonarista que de novo a gente sabe que é um pensamento muito preconceituoso racista inclusive a gente tem inúmeras representações do governo Bolsonaro que vão levar esse pensamento de discriminação que a África também ela não seja uma protagonista da política externa porque então encerrando aí acho que esse tema o que esses estudos mostram é que a gente não pode pensar a relação do Brasil com a África sem entender o passado da escravidão no Brasil ou seja falar de relações do Brasil com a África também é falar de como o Brasil interpreta a sua própria questão racial uma coisa não consegue não pode ser pensada de forma separada da outra e não é por acaso que nesse momento a gente tenha uma ausência da África nas nossas relações professora quer falar Gabi pode falar pode falar pode falar eu ia mandar um pouquinho eu ia voltar para ou passar um pouco pela América Latina porque apesar de todas as notícias terríveis da gente estar vendo também o Brasil se idolar em relação à América Latina e se puder falar um pouquinho sobre isso também até estava pesquisando eu vi que no final do ano passado teve uma esgrenta no governo da Espanha para discutir o enfrentamento ao coronavírus e convidaram vários países aqui da América Latina para discutir até formas de financiar essa saída da crise pelo que se entende da matéria do Estadão nem convidaram o Brasil então não é nem aquela história de que o Brasil não está querendo participar de certas agendas o Brasil sequer está sendo lembrado em determinados assuntos como um assunto grave discutir financiamento junto com a UFMI enfim várias pautas desenvolvendo muito dinheiro para enfrentar a crise o Brasil não está nem na pauta mas enfim fora essa situação muito grave a gente vê algumas mudanças da América Latina nos últimos tempos a gente pelo menos viu aí na Argentina o governo Macri sendo derrotado nas urnas o Chile está aprovando uma nova constituição então alguns analistas falam até nessa nessa maré nova que está surgindo e a minha pergunta é quando essa maré de coisas boas vai chegar aqui se é que vai chegar como se está analisando esse cenário tá bom você quer completar alguma coisa Gabriela ou não posso posso falar tá então gente existem alguns especialistas que falam que os fenômenos latino-americanos eles costumam vir em ondas né e de fato a gente tem algumas ondas históricas se a gente pensar o próprio período da independência no século XIX períodos de ascensão de ditaduras né de governos autoritários depois de redemocratizações a gente tem aí o mesmo em tempos mais recentes a gente tem a onda rosa né que foi a ascensão dos governos progressistas no final dos anos 90 início dos anos 2000 então Cintia respondendo a sua pergunta eu acredito que a gente pode sim identificar influências né então falavam se a gente está tendo de novo uma mudança na América Latina na região isso pode influenciar o Brasil sem dúvida pode agora essa influência ela não é tão direta né eu acho que isso a gente também precisa entender porque são países diferentes né então e aí a gente tem de novo inúmeros exemplos né da própria forma bom a gente teve um ciclo de independência sim mas a independência do Brasil não foi igual a independência da Argentina por exemplo né mesmo nos anos 90 que a gente teve o consenso de Washington o Brasil vai responder de uma forma diferente da Argentina por exemplo vai ter o governo Nenem que vai ter a dolarização da economia a gente tem um governo que é considerado liberal governos liberais né a partir de Collor mas a gente não vai ter o nível de 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 dolarização mesmo de abertura econômica que a gente vai identificar na Argentina por exemplo nos anos 90 e por quê né porque o que a literatura nos mostra é que cada um desses países eles têm as suas próprias estruturas sociais políticas e econômicas então é como a gente costuma falar que essas estruturas elas são uma espécie de filtros pra gente ler pra que né a partir dos quais a gente interpreta essas expressões internacionais essas visões esses discursos internacionais e esses grupos políticos eles vão reagir a essas estruturas internacionais de forma diferente por conta disso tá então se a gente for pensar né como é que isso vai chegar que é a sua pergunta no Brasil não só a gente precisa olhar o que está acontecendo aqui mas mesmo nos Estados Unidos né claramente a derrota do Trump tem um peso pra gente pensar o enfraquecimento dessa direita ou dessa extrema direita no mundo sem dúvida isso coloca em xeque isso corrói esse tipo de pensamento né porque claro quanto mais países principalmente os países as grandes potências elas têm um peso valorativo né um peso de influenciar pensamentos muito forte né claro de novo basta olhar pra revolução americana né no final do século XVIII da revolução francesa como é que essas ideias influenciaram fortemente as próprias independências na América Latina agora é e aí bom se eu tô falando que a gente precisa olhar pra dentro do Brasil o que a gente precisa ver agora a gente precisa ver justamente como que esses grupos políticos vão se organizar e pra isso eu preciso entender o Congresso Nacional eu preciso entender o Centrão eu preciso entender a relação do Bolsonaro com o Centrão né então são questões que não são menores é óbvio que quando eu vejo essa transformação no nosso entorno isso vai ter uma influência mas eu também tenho outros fatores que vão concorrer né com essa influência que é justamente o jogo político nacional e a capacidade do governo de dialogar com os grupos que então apoiam ele né que é a ala militar né então até que ponto o Bolsonaro vai conseguir continuar com essa sustentação dessa ala militar de vez em quando a gente tem aí alguns rulidos nessa comunicação ao mesmo tempo se a gente pensar a relação dele no Congresso a gente viu que o governo conseguiu uma vitória né tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado então e claramente então o governo ele vai vai abrir mão de um discurso que ele adotou no início né que era esse discurso de adoro eu super te entendo sim eu tenho filho é que meu marido tá em casa entendeu e ele tá com ele porque senão era a mesma coisa adorei essa mão é não é mas é a realidade da pandemia né imagina eu já estive nesse lugar tá eu super me solidarizo mas não eu eu já assim nunca aconteceu mas eu falei gente vai ter qualquer dia lembra aquele vídeo daquele acadêmico acho que britânico a BBC eu sempre acho que eu vou ser o próximo meme da BBC eu também eu sim eu falo pra trás do cara dando entrevista tipo isso que tá acontecendo aqui nesse mesmo totalmente totalmente não isso é principalmente agora né que a gente tá totalmente em home office o tempo todo em reunião mas enfim é agora já até deixa eu lembrar que eu tava falando calma eu tava falando ah tá do Centrão então eu acho que o governo justamente lendo tudo isso ele mudou sua posição e passou a negociar com os atores políticos centrais ele sabe que ele não ia sobreviver sem essa negociação com o Centrão né e isso deu fôlego na minha visão isso deu fôlego pro governo porque gente a verdade é que já tá se falando desse impeachment desde os primeiros meses do governo eu já vi analistas muito críveis muito importantes figuras que têm acesso aí aos bastidores de Brasília já no primeiro ano cantando impeachment e olha onde estamos né estamos no terceiro ano do governo Bolsonaro e esse impeachment não aconteceu agora a gente viu agora as notícias né as pesquisas falando que aumentou o percentual de brasileiros pro impeachment nesse momento mas não é não sei até que ponto isso seria suficiente né isso não é o suficiente pra gente pensar numa que isso seja que seja possível dar início ao processo de impeachment isso que é o meu ponto então por tudo isso eu vou te dizer que eu tenho até uma visão um pouco pessimista viu eu não sei se é uma forma de lidar com isso falar eu acho que é possível a gente falar de uma reeleição do funcionário eu acho né então é eu acho que enfim o que vai acontecer esse ano com a pandemia vai ser fundamental né eu acho que até o final do ano passado isso era muito possível agora com essa tragédia absoluta que a gente está vivendo né com esses números extremamente dramáticos com a falência do sistema de saúde da incapacidade do governo de se articular pode ser que a gente tenha aí sim um fator que vai mudar isso né mas eu acho que é muito difícil de verdade a gente conseguir prever o fim do governo Bolsonaro e só para finalizar mesmo eu acho que também o que a gente está vendo é uma coisa muito parecida com o que está acontecendo nos Estados Unidos não é só o Bolsonaro é o bolsonarismo né então mesmo com a derrota do Bolsonaro eu não acho que o bolsonarismo vai morrer né e isso também é muito nocivo né de fato acho que a gente tem infelizmente aí alguns muitos bons anos para lidar com essas essa né essa força política digamos de nível nacional é professora eu queria voltar no assunto de novo Brasil China Estados Unidos porque eu acho que tem um tema que a gente não comentou e que vale a pena que é o leilão do 5G que eu acho que tem muita coisa em jogo e a gente ainda não falou sobre ele e eu queria entender porque quem quem está comandando aí esse processo que foi na China foi em outras né gigantes aí das telecomunicações no mundo é o Fábio Faria né o ministro das comunicações e eu queria entender como fica porque os Estados Unidos estão ameaçando né ameaçou desde o ano passado cortar as relações de comércio enfim dos empresários aqui com o Brasil ao mesmo tempo as empresas brasileiras colocam uma pressão para que a Huawei se eu tiver pronunciado errado você me me corrija enfim que mantenha aí essa relação porque já tem aparelho aqui porque seria melhor porque é a top quando se fala em 5G e aí eu queria que você me explicasse um pouco sobre isso tá bom Gabriela é é uma ótima pergunta né gente também porque a gente tem uma muitos acadêmicos também muito sérios eles estão falando que a gente tem agora um reforço do que a gente chama de capitalismo informacional né que é justamente a gente está numa outra etapa do capitalismo é que claramente a gente tem aí novas etapas a partir de processos também de de revoluções tecnológicas de grandes avanços tecnológicos é e o que a gente observa é que a China teve uma importantíssima ascensão nos últimos 20 anos né se a gente pega dados da do Banco Mundial por exemplo a gente observa que nos anos 90 a China vinha crescendo mas de fato nos últimos 20 anos esse crescimento ele foi avassalador né e aí de novo tem estudos também significativos que mostram que a China ela tem teve uma ascensão totalmente diferente né em termos de rapidez de outros momentos da história né em relação a ascensão de outras grandes potências eu acho que é importante a gente começar por aí por quê porque na verdade o que a gente está observando é para além de uma disputa tecnológica a gente está falando de algo muito maior a gente está falando de uma disputa pela ordem internacional a gente está falando de uma disputa política entre os Estados Unidos e a China é pelo papel pelo papel de grande potência de hegemô como a gente fala no sistema internacional e geralmente a gente está falando dessa ascensão ela é impulsionada por grandes revoluções tecnológicas né basta a gente desonou olhar aquele exemplo clássico que é a revolução industrial na Inglaterra e o papel político e econômico que a Inglaterra passa a ter no mundo a partir de então e aí agora a gente está usando algo muito parecido numa disputa nessa nova fase do capitalismo do capitalismo informacional entre os Estados Unidos e a China isso vai afetar o Brasil já está afetando o Brasil mas isso também tem afetado outros países e a China e os Estados Unidos estão jogando pesado né com diferentes atores né diferentes países no mundo por quê? porque quem conseguir conquistar esses mercados vai ter um grande impulso na sua não só na sua economia na sua economia mas também no seu poder político mundial então o exemplo que eu vi há pouco tempo foi a pressão ainda durante o governo Trump no final do governo Trump sobre por exemplo Portugal né e vários outros países que estão sendo pressionados a banir a Huawei e banir a tecnologia 5G chinesa no caso do Brasil isso também está muito claro né então o que a gente vê é que a gente tem uma pressão muito forte né de Washington em relação ao Brasil por conta do 5G para que o Brasil não venha aderir a tecnologia chinesa agora o que eu acho que a gente tem que olhar com cuidado né e essas cláusulas ou né essas letras pequenas elas não estão nos jornais né a gente não tem acesso total a a forma dessas negociações agora o que eu acho que é interessante a gente pegar por exemplo o exemplo do Dória né então eu fiz também nesse projeto da Fundação Jato e Vargas eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas da Secretaria de Relações Internacionais a gente faz né fez um relatório que vai ser lançado agora daqui a pouco tempo com relação a relação do Estado de São Paulo com a China né então eu fiz um levantamento histórico é e aí fica muito claro que o nas falas desses assessores que São Paulo esteve voltado historicamente para os Estados Unidos né e diferentemente do nível nacional é pelo menos até os dados do ano passado o principal parceiro comercial do Estado de São Paulo são os Estados Unidos não são a China né isso é um pouco um ponto fora da curva a China aparece em segundo lugar mas os Estados Unidos ainda estão em primeiro lugar diferentemente do ranking nacional é mas o que aparece nessas falas é que a China tem oferecido cláusulas mais interessantes né e não só oferecido cláusulas mais interessantes do que os norte-americanos né os estadunidenses como a gente fala mas também tem sido mostrado mais disposta a negociar mais interesse em negociar com o Estado de São Paulo tá então o que que é uma questão fundamental quando a gente está falando dessa questão de tecnologia o que eu acho que o Brasil tem que olhar né e aí de novo isso não está ainda para a gente conseguir analisar porque é uma questão muito atual é por exemplo cláusula de transferência de tecnologia é quanto como é que o Brasil vai conseguir lucrar em termos tecnológicos com essas parcerias enfim então o Brasil o que que eu acho o Brasil né tem a gente tem uma disputa internacional fortíssima e o Brasil precisa é é ter uma posição extremamente estratégica nesse tipo de negociação né por quê porque se se né se a gente se alinhar com qualquer um dos dois né seja Estados Unidos ou China é sem fazer uma negociação que traga frutos para o Brasil isso vai ser um grande desperdício de um momento que é um momento estratégico né e aí a gente fala também de um outro exemplo também histórico que eu acho que é importante né que a gente fala bastante que é o período Vargas né né que a gente teve durante o governo Vargas a gente tem uma disputa muito forte da questão da industrialização e o Vargas negocia com os Estados Unidos com a Alemanha até o último segundo para tentar extrair né os maiores maior tipo de ganho possível naquele momento o que que o Brasil consegue acompanhar essa ideológica nacional e a gente costuma falar que esse período do governo Vargas foi um período de política externa de ganhos né para o Brasil né em que o governo consegue negociar e com o chanceler da época o João da Aranha ganhos significativos a partir de uma disputa global aí então de novo só para sintetizar né essa discussão o que eu vejo né quando você falou ah então o Brasil está negociando né a gente tem aí ministros que estão envolvidos nessa negociação essa negociação na minha visão ela tem que ser feita com muito cuidado porque de fato 5G não é só uma internet mais rápida a gente está falando de um pulo tecnológico fundamental a gente está falando de acesso a inteligência artificial e de questões que vão sim revolucionar inúmeros inúmeros aspectos da nossa vida em sociedade né seja mercado de trabalho né seja outros aspectos que vão impactar na nossa vida no dia a dia dos brasileiros sem falar essa questão né do Brasil então não tomar partido dentro dessa disputa né que é alguns vocês já viram né já ouviram falar que alguns estão falando inclusive de uma nova guerra fria né que é justamente por conta disso né de uma espécie de bipolaridade entre os Estados Unidos e a China tal qual aconteceu na época da guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética não sei se é o termo correto a se falar né porque acho que a gente está num outro momento histórico mas mas acho que procuro enfatizar um pouco dessa disputa de poder entre as grandes potências e o que tudo indica que é a grande potência de algumas né do futuro não muito longínquo na verdade no futuro próximo que é a China Reila por mim essa conversa não tinha fim tá bom demais mas nós demos nosso horário temos uma horinha aí de entrevista eu queria em nome da equipe te agradecer pela pelos esclarecimentos tantos que você que você deu aqui hoje e combinar pra uma próxima porque nós temos um assunto que não acaba mais com esse governo que tá aí e o que se descortina aí quanto mais a gente tiver elementos pra analisar melhor será a nossa militância no jornalismo a nossa militância que seja política ou não é queria dizer que o GGN tá de portas abertas a você e a FESP que somos parceiros já em alguns projetos mas que estão aqui muito obrigada foi um grande prazer como sempre né contribuir colaborar com o GGN e é isso né acho que realmente não faltam temas importantes pra gente pensar essa realidade que é uma realidade complexa né com a pandemia que joga aí um fator de incertezas né sobre o futuro não só do Brasil mas do mundo não só nesse ano mas nos próximos né então acho que realmente não falta assunto e eu falo pra caramba vocês já viram né gente mas tava ótimo tava ótimo quero ser sua aluna ah imagino então é isso obrigada professora muito obrigada obrigada e até mais gente obrigada a vocês até a próxima tchau 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 Obrigado.